Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Certamente já procurou saber qual é o sinal do profissional que garanta as imagens televisivas. Esta aula foi preparada para responder à sua preocupação. Eu sou cameraman. Eu sou fotógrafo. Vamos repetir juntos? Eu sou cameraman. Eu sou fotógrafo. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa.